Oi amores, tudo bem com vocês? Bom gente, hoje o vídeo é muito especial. Eu recebi esse sacão de produtinhos do site Bela Nova e eu vou usar todos os produtinhos que eu nunca usei, tá? A maioria dos produtos que tem aqui eu nunca usei antes e eu acho que todos na verdade. Então vai ser um teste ao vivo de todos os produtos e vocês vão ver muito por aqui. E é isso, então vamos lá conferir esse vídeo que eu adoro testar produtos novos. Bom, esse é o saquinho das esperanças. Tem muitos produtos aqui que eu nunca usei e o primeiro produto aqui que eu vou testar, eu espero que tenha escolhido a cor certa, é a base líquida da Playboy, esta aqui. Bom, eu vou testar a base, ela é de vidro, gente, é bem chique a embalagem. Vamos ver se eu vou curtir. Falam que é boa essa base, né? Ó, o que eu senti dela já agora aqui testando. Ela é um pouco grossa pra tá aqui nesse conta-gotas. Eu não sei se tô acostumada com a da Vult, mas eu tô achando ela grossa pra tá nesse conta-gotas aqui. A cor que eu escolhi foi a 3, que olhando aqui parece ser meu tom. Ela é um pouquinho rosada. Deixa eu diminuir um pouquinho a luz. Vou pegar a esponjinha e vou espalhar. Ó, parece que é o meu tom. Sinceramente, eu acho que não parece, mas eu acho que é meu tom. Ela é um pouquinho alaranjada, foi o meu subtom, mas puxado pro rosa. Vamos ver se melhorou essa luz. Que a Nath exagerou na abertura dela e eu tô confusa se tá muito claro ou muito escuro, mas eu acho que agora foi. Ó, eu acho que esse é meu tom mesmo. Antes do verão, né? Se Deus quiser, nesse verão, pegaria uma cor. Achei a cobertura dela é boa. Gostei, hein? E tem um acabamento que eu curto muito nas bases, que não é aquele reboco. Ó, curti. Vamos ver o que sai mais desse saquinho. Pedi também esse corretivo aqui da Playboy. Vamos ver se é meu tom, tá? Esse aqui é o número 3 também. Vou abrir. Não é um tom... O meu escolheu 3, não. É um tom que eu gosto muito de iluminar. Que eu gosto um pouquinho mais claro. Talvez eu escolheria o 2. Vou espalhar com a esponjinha. Até agora eu tô feliz que eu escolhi os produtinhos certos. Principalmente de tom. Gente, todos esses produtos, todos que eu usei, que vou usar nesse vídeo, tem lá no site da Bela Nova. E eu vou deixar aqui embaixo, no bloco de informações, o link de cada um, tá? Também vou testar esse corretivo aqui pra dar uma iluminada. Vamos ver se ele resolve. Esse era da Pop. O que eu mais amo do site da Bela Nova é que tem os produtinhos que vocês encontram muito em conta, sabe? De produtinhos que você geralmente quer pagar mais barato. Vocês gostam de produtinhos baratos. E eu também. Então, eu gosto de produtinho bom e barato, gente. Ó, vamos testar. Essa aqui é a cor 3 também. Natália pegou tudo na cor 3. Vamos ver se esse aqui vai dar uma iluminada maior. Ó, esse aqui é um pouquinho mais claro. O aplicador dele é bem bom. Achei bonita a embalagem. E eu sempre aplico o corretivo um pouquinho mais pra dentro justamente pra dar aquela afinadinha no nariz. Esse aqui é um tomzinho mais claro. Então, resolve pra mim que gosta de iluminar. Gente, produtinhos da da Pop que vendem todos lá no site da Bela Nova é muito barato. Tipo assim, impressiona. Eu fico impressionada do quão barato é. Então, vocês tratem de ir lá olhar que vocês não vão se arrepender porque é muito em conta. Vou pro blush. Vou usar esse blush aqui também que tá na na sua colinha de surpresas da da Pop. Tá? A cor dele é A1. Tão vendo? E eu gosto de usar blush tô começando já uns vídeos já que eu falo pra vocês que fica mais bonito com a pele úmida. Por isso que eu vou passar agora, tá? Depois a gente já vai vincelando. Fiquem tranquilas. Tem umas partículas de brilho. Olha que lindo. Eu adoro esse tom de blush. E eu sempre vou passando espalhando, tá? Pro resto do rosto. Sei que blush a gente concentra mais aqui mas eu vou espalhando e puxando pra não contar uma história estranha. Fica só aqui na bochechinha, na maçã. Então vem passando e espalhando. Olha o tom que lindo desse blush. Logo depois eu vou vir com o iluminador. Ó, vou usar esse aqui que é o pó da noiva que é bem famosinho, tá? A cor que eu peguei foi deixa eu ver ele é da Mahave cor ouro tá? E aí vamos ver se vai ficar legal. Eu também nunca testei esse pó da noiva. Lembrando que eu ainda nem selei minha pele, tá? Contando aquela historinha que eu falei pra vocês que eu sugiro... Prefiro não, sei lá. Olha, pelo que eu tô vendo aqui parece ter bem bonito esse pó da noiva aqui. Vou usar de iluminador. Não sei se ele é usado como sombra mas eu vou usar de iluminador. Socorro! Gente de Deus! Não sabia que era tão iluminador assim. Que demais! Olha que lindo! Eu amei! Eu acho que, tipo assim, ele é um pigmento procede, seguidoras? Comentem aqui que dá pra ser usado de iluminador. Obviamente que dá porque fica lindo ó... Eu amei, amei mesmo. Ó, um fato sobre corretivos e a base. Bem sequinho, gente. Tô sentindo já que já tá secando na minha pele. Curti, hein? E amei esse iluminador aqui. Vou tirar o acúmulo aqui e vamos pra um pó que eu sempre quis e nunca testei que vem de lá da Bela Nova também que é esse aqui da Payot, tá? Eu amo pó translúcido então essa aqui é o pó facel amarelo. Vamos testar agora. Todo mundo fala desse pó, gente. Espero que eu curta também. Falam que esse pó é ultra fino. Eu escolhi o tom amarelo pra dar aquela iluminada de pele morena e fica bem bonito. Ó, vai pegar com a esponjinha que vem ele que ele vem com uma esponja e vou aplicar aqui. Se bem que essa esponja é muito pequena. Vou pegar a minha aqui. E aí a gente vai fazer o esquema de selar tudo. Esse tom aqui é o amarelo. Ele tem um cheirinho mas é um cheirinho gostoso. Eu gostei. Vou aproveitar e vou fazer aqui pra poder ficar marcadinho. Bom, vamos ver se ele vai secar bem se ele não vai craquelar a minha pele. Bom, eu também pedi algumas sombras líquidas. Essas aqui são todas da da Pop. Primeiro porque eu adoro eu acho que compõe muita make fica muito legal. Ó todas da da Pop. Com certeza eu vou usar uma nessa maquiagem que a gente vai fazer agora. Também pedi o contorno em creme da Playboy. Não usei nessa make mas em breve nas próximas usarei. Pedi alguns batons batom laranja e um batom meio rosa. O delineador da Louis Ancy que é bem famoso todo mundo curte muito. E agora a paletinha City Girls Tropical Paradise. Olha esse aqui. E vamos usá-la neste momento. Vamos fazer uma make bem mara mas eu quero usar também os pigmentos as sombras líquidas. Então vou começar usando esse aqui. Uhul! Que delícia! Super pigmentado, gente. E é super baratinha essa paleta. É a felicidade da pessoa de comprar coisas pigmentadas. Eu amo surpresas felizes na maquiagem. Olha que linda! Muito pigmentada real. Ó! Tô pegando essa que é Life Seer e fazendo um esfumadão aqui. Amei! Bem facinho espalha sobe bem, ó. Constrói camadas. Tão vendo que eu tô conseguindo construir mais uma camadinha aqui? Olha que demais! Eu amei! Vou pegar um pincelzinho um pouquinho menor e vou pegar a Tempting que é essa escura aqui pra gente dar uma profundidade. Vamos ver se ela pigmenta em cima de outra sombra mais clara. Olha aqui! Tão vendo? Ó! Incrível! Amei! Lógico que essa paleta aqui ela é composta por muitas sombras cintilantes. Tá? Eu não vou testar só vou testar uma aqui nesse vídeo mas porque eu quero testar as as sombras em líquidas gente muito bonita essa paleta vende no site da Bela Nova todos os produtinhos aqui que eu estou usando é do site da Bela Nova então bicha corre lá pra comprar aproveita e usa o meu cupom de desconto que eu vou pedir pro Bruno colocar aí na tela e o site da Bela Nova aí na tela que é meu parceiro ó eu estou criando uma camadinha mais escura aqui aí aqui a gente volta com o pincelzão e esfuma essa borda aí o que eu vou fazer gente? eu vou pegar um pincel menor eu vou pegar essa Sweetie que é uma bem de brilhinho vou passar aqui antes mas é o tipo de sombra que eu amo usar aqui no cantinho interno olha que linda mas eu vou fazer eu colocar a sombra líquida e caso eu precise retocar eu volto com ela tá? aí da sombra líquida tem três aqui que eu escolhi mas eu acho que eu vou usar agora eu acho que combina mais com essa make é essa aqui meio avermelhada que é o tom nove vamos abrir aqui que eu mostro pra vocês é o tom nove é esse que eu vou usar que é mais vermelho vou aplicar aqui talvez eu use duas tá? mas gente sombra líquida é tudo pra mim primeiro porque você já tá na correria e consegue fazer uma maquiagem rápida bonita e fica super estilosa gente olha isso olha que demais aí eu vou pegar um pincelzinho que a gente tava usando aqui pra esfumar vou dar uma leve esfumadinha esfumadinha aqui só pra não ficar tão marcado ou com falta de esfumado aqui no côncavo vou pegar até um pouquinho da contorno mais escuro que é a tempe da paleta pra aproveitar e escurecer o côncavo aqui aí vou pegar de novo a suíri que é aquela clarinha e entra um pouquinho aqui pra dentro da vou pegar outra sombrinha líquida que é um pouco mais dourada e ela vou aplicar aqui no meio tá vendo? só que eu vou pegar com o dedo e dar batidinhas olha que demais ficou bem bonito mas eu vou voltar com a sombrinha líquida mais alaranjada e aí a mesma coisa eu vou dar umas batidinhas passar direto com esses pincelzinho talvez fique muito então é legal você vir esfumando com o dedo pra ir chegando num ponto certo bom vou fazer minha sobrancelha e já volto pra gente finalizar essa make aqui vamos tirar o pozinho pelo menos não parece que mancha o pó fica bem bonito bom alergia muito esse pó né eu não esperava diferente dele não só vou dar uma esfumadinha aqui tá um pouquinho marcado essa sombrinha clara ai gente amei e aí eu vou pegar aqui ó ela tem uma sombrinha bem parecida com a que eu usei que é essa aqui que é inocente e vou passar ela aqui embaixo Nath mas vai passar em tudo é vou passar em tudo ó parece muito mesmo gente olha a pigmentação dessa paleta ó nossa eu amei essa paleta ai só vou pegar essa aqui essa aqui Sweetie de novo que ela é clarinha e vou dar uma iluminadinha aqui no meio ó tá vendo pra dar um toquezinho meio futurista demais eu amei todos esses produtinhos lá do site da Bela Nova sério é muito legal que tem umas coisas diferentes que eu nunca tinha visto tipo pelo menos essa sobre as líquidas assim eu não vi pra comprar são produtos baratos gente tipo assim questão de 5 reais 6 9 reais então compensa muito eu vou finalizar vou colar cílios e já venho pra aplicar o batom aqui com vocês então aguardem bom gente coloquei cola nos cílios não vou colocar não vou passar é delineador tô usando esses cílios aqui da Ruby né que tudo vende que eu tô usando que vende lá na My Store então corram pra comprar essa make fica até bonita não colar cílios né gente tô numa vibe meio que fresh assim tipo meio que bem cintilante eu amo essas máscaras da Ruby Rose porque elas levantam os cílios ó o que eu tô querendo dizer tá vendo tipo ela praticamente te faz não precisar de de cílios postiços vou aplicar a o Perfect Glow da Ruby Rose não era a hora perfeita que o ideal seria eu não ter feito um passado máscara bem jumenta desculpa eu tô me xingando mas eu já tô assim aí eu vou borrou só um pouquinho por isso que eu tô falando gente porque você prende assim aí borra entendeu é eu tava na dúvida se eu usava esse batom aqui que é da da Pop que também tá na nos recebidos que ele é bem rosão ou se eu aplico esse nude aqui da Playboy que é a cor 2 vamos ver vamos primeiro aplicar esse aqui essa aqui da Playboy é a cor acho que é 39 ó e ele é 2 em 1 ele tem a parte de baixo que é líquida e a parte de cima que é embala aí você decide qual que você gosta mais agora eu vou colar os cílios e já volto pra gente finalizar bom eu acho que é isso essa foi a make testando produtinhos novos produtinhos que eu nunca usei antes e eu amei demais o resultado achei que foi lindo esse batom super gostoso na boca assim ele não tem aquela sensação de batom craquelento sabe eu amei gente amei a pele amei essa base amei os corretivos vocês vão ver usando muito por aqui porque eu realmente gostei minha pele tá super seca tipo não tá acabamento de maquiagem muito derretida sabe eu gostei de verdade e é isso todos os produtinhos que estão à venda lá no site da Bela Nova vou deixar aqui embaixo no box de informações todos os produtos que eu usei todos os links e é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou clica em gostei se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e é isso comenta aqui embaixo o que vocês querem ver com algum desses produtos algumas maquiagens e é isso gente tô apaixonada pela pele eu amei tudo amei mesmo de verdade e não imaginei que ia ficar tão certo no meu tom de pele olha isso e é isso gente um beijo fique com Deus e até os próximos vídeos tchau 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 tchau